Seja uma pessoa 100% ou seja 100% em sua vida. Para mim, tudo é qualidade pessoal. Pontualidade é qualidade pessoal. Uma das primeiras coisas que a gente aprende nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, é o seguinte, é a seguinte máxima. Seja a melhor pessoa que você puder. Então eu defendo que você deve ser o melhor pai que você puder, a melhor mãe que você puder, o melhor sujeito que você puder, o melhor profissional que você puder. Eu treino pessoas para serem pessoas melhores, não para serem profissionais melhores. Porque o resto vem em consequência, as outras coisas vêm em consequência. Quando você é uma pessoa de qualidade, tudo em que você está envolvido tem qualidade. Então coma o melhor que você puder, vista o melhor que você puder, more no melhor lugar que você puder e não aceite tratamento, serviço ou produto que não esteja absolutamente à altura da pessoa que você é. Então eu não posso exigir qualidade de fora, dos outros, dos serviços, da sociedade, de forma geral, se eu não tenho qualidade pessoal, porque a qualidade começa em mim. A qualidade da sociedade, a qualidade das pessoas, a qualidade das coisas, a qualidade da minha vida, começa em mim. A qualidade dos meus relacionamentos começa em mim. Então eu exijo da sociedade a qual eu pertenço, eu exijo o melhor. Eu exijo que a sociedade me entregue o melhor. Porque eu procuro entregar aquilo que eu tenho de melhor. Eu procuro em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, em tudo que eu me envolvo, em tudo que me proponho, ser o melhor que eu puder. O melhor que eu puder. Então a referência, de novo, está dentro, não está fora. A referência não é o outro. O olhar não é o outro. Um dos maiores equívocos que o ser humano pode cometer é comparar-se com o outro. Em qualquer lugar que esteja o outro, atrás de você ou na frente de você. E eu não estou dizendo com isso que há pessoas melhores e pessoas piores. O que eu estou dizendo é que nós estamos, a vida é um processo evolutivo, é uma caminhada evolutiva. Algumas pessoas estão mais adiante de você, outras pessoas estão mais atrás de você, nesse processo, nessa jornada evolutiva. Então olhar para trás ou olhar para frente, no sentido de me comparar ao outro, é o maior equívoco que pode acontecer. Então a referência sou sempre eu. Eu faço o melhor que posso, dou o melhor que posso, conscientemente, em tudo que eu me proponho. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E siga minhas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo.